Em um resto de tomo, em um bloco sozinho Em um prato de brilho, em a vida do sol Em a noite a morte, em um alaço no azor E peró de camo, em uma ladeira Carrega a cadeira, na matinha de pera E madeira de pera, no lugar de baseira Em um mistério profundo, em um queiro na queira Em um vento mental, em um fim da ladeira E a viga é o pão, festa da comieira É a chuva, choveu, a coberça e ribeira Nas águas de mar, sou eu fim da canceira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passaria na mão, pedra da tiradeira Numa ave no sangue, numa ave no chão E o regado é uma fonte, um pedaço de pão E o fundo do poço, e o fim da caminha No rosto, descosto, e o povo sozinho E o estrego, é o trego Conto, é o conto E o pimo, é a picada E o abono, é o remoto E o beijo, é um gesto Com a brasa brilhando E a luz da manhã, é o tijolo chegando E a lenha, é o dia, é o fim da picada E a garrafa de cama, o estreia semestrada E o projeto da casa, é o copo na cama E o carro engressada, é a lama, é a lama E um pássaro, um pote, um sapo, uma rama E o resto, de mato, na lua, da manhã São as águas de mar, sou eu fechado E a promessa que vira no teu coração É um cobrão no pão É João, é José, é Luís Mília Na mão, é um corte, no pé São as águas de mar, sou eu fechado E o verão, e a promessa de vida No teu coração É pau, é pedra, é o fim Do caminho, é o resto De toro, é o povo Do dia, mais uma ponte Pelo horizonte Pelo horizonte São as águas de mar, sou eu fechado O garão, e a promessa de vida No teu coração É pão, é pedra, é o fim Do caminho, é o resto De toro, é um povo Sozinho, capo, no vidro Vida, sol, noite, morte Lá, sem as águas de mar, sou eu fechado O verão, e a promessa de vida No teu coração O verão, é o resto